Meu companheiro Paulinho, que tem sido uma grande força na construção dessa frente e desse movimento, que é um movimento em favor do Brasil, em favor do povo brasileiro. Obrigada, Paulinho. Deu nome, eu cumprimento todos os dirigentes de Solidariedade. Em nome da Lorene, eu cumprimento todas as mulheres. Cumprimentar também nosso ex-governador e próximo vice-presidente da República, companheiro Geraldo Alckmin, que está nessa chapa, nessa caminhada, mostrando a importância da unidade que a gente constrói pelo Brasil. E saudar o nosso querido e próximo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, essa unidade que nós estamos construindo, ela é muito importante para o nosso país, para o presente que nós vamos vivenciar agora e para o futuro próximo. Nós não podemos deixar que esse país continue resgatado pelo ódio, pela arma, pela ignorância, pela ineficiência e contra o povo brasileiro. Aqui nessa casa hoje estão aqueles que acreditam no povo, que acreditam no Brasil, que sabem que é o trabalho, que é o amor, que é a solidariedade, que é a comunhão, que é a unidade mesmo na diversidade que faz as coisas avançarem. Aqui está quem lutou pela democracia, quem ajudou a construir a nossa Constituição Federal e, portanto, tem responsabilidade com o país.